o salve salve rapaziada vídeo novo se iniciando aqui Felipe Alisson na voz rapaziada o seguinte hoje a gente vai trazer aqui vários equipamentos que eu comprei aqui certo importei a gente vai começar por essa plaquinha aqui postei lá no meus histórias do Instagram então para você que não me segue lá no Instagram Alisson vou tá deixando aqui embaixo beleza também tá na descrição placa de áudio mesa de áudio interface de áudio enfim como você quiser chamar o osciloscópio custo benefício aí top de linha também já postei lá no meu Stories termômetro eu postei lá basicamente né não postei muita coisa também a gente vai ver o review dele aqui e a máquina aqui ó amperímetro a CDC 1000 ampere True RMS a boteche então rapaziada a gente já tá com a plaquinha aqui conectada no Smart certo ela funcionou com esse drive aqui ó ela é plug and play botou o drive baixo automático é alto-falante USB áudio 2.0 beleza baixou o drive automático aí e eu só vim aqui na configuração e mensure config mensure config né homem imagina dos inglês e coloquei aqui né ó ativei ela aqui na verdade né o te devais aí eu desativei lá as e o Berg e ativei ela e output device tá ativo tudo né mas a gente tá usando aqui ela microfone left né direito e referência right esquerdo né aliás left é esquerdo e aqui right é direito homem tamanho dos inglês vou desligar aqui o sinal desligar o sinal ficou só o microfone aí são em teste teste e e não tá saturando nada então bem sensível mesmo microfone tá usando aqui o SM8000 da Berg quanto um pau é ativado então ela tem o Phantom Power tem o retorno aqui ó tem um cabo é sem gente desconectar o retorno aqui para referência aqui é o 8 mas eu uso a referência pelo seu cabo beleza é a forma que eu usei então vou ativar de novo aqui hoje é o nosso ruído E aí são aí ó aqui a nossa referência o ruído rosa né tá com ruído rosa tá mostrando aqui na tela do osciloscópio é certo sinal tá bem baixinho deixa eu aumentar aqui o osciloscópio aqui ó e para 200 milivolt já tá aí aqui ó o ruído rosa a gente fechar mais a gente vai conseguir ver melhor eu vou colocar aqui por esse um pouco então tá aí esse osciloscópio aqui galera vai ter um vídeo só dele aí comparando com outros os copos que eu tenho maior beleza para gente ver a real resposta dele só que de antemão já garanto para vocês muito top até pedir outro né dessa mesma marca um maiorzinho do que ele que é 100 reais mais caro que é o dois canais um pouquinho maior que ele dois canais Beleza então a baseada aqui ó nossa placa funciona perfeitamente aqui no Smart certo vou trazer também um vídeo dela comparando com a da Bellic a gente vai vai montar um kit RTA um alinhamento aí eu vou alinhar com ela e com a outra a gente vai comparar as respostas das duas beleza mas de antemão já garanto para vocês funciona né funciona a referência funciona o drive aqui né o drive dela é plug and play botou baixo automático então tá aqui ó vou tirar aqui o ganho observa tirei o ganho lá zero tudo né microfone vou zerar aqui agora zerou o microfone focado na tela de imagem ó então aqui ó aqui a gente controla o microfone aqui a gente controla é a nossa referência e aqui é o macho geral certo não tem um ajuste fino fino né seria aqui na na placa por exemplo da na o m2 tem né o ajuste fino ali eu vou trazer para vocês no vídeo ela contra o m2 fica melhor para gente detalhar esse aqui beleza mas de antemão aqui ó aqui ó nossa referência subindo lá ó tá no máximo ali já é porque eu tô usando também galera ó eu volto aqui ó pronto agora ficou mais alta porque eu tava usando para para não mostrar a parte é verde aqui de baixo beleza agora eu vou aumentar o microfone ó ei são ei ei teste teste e e teste canal ele de som então tá aqui ó o canal que traz as melhores novidades custe o benefício do Brasil então deixa o like se inscreve no canal compartilha meu irmão que é de graça eu não ganho um real com o YouTube ainda nunca ganhei um real com o YouTube então compartilha que aqui nós estamos só divulgando coisa boa coisa duas melhores night possível Beleza então tá aí é aqui basicamente é isso o oscópio não tem muito o que se mostrar aqui a gente vai mostrar no vídeo de teste dele mesmo ali vou botar aqui agora um pink swap para vocês verem aqui ó tá com pique nós eu vou botar o pink swap ó ao pink swap é tipo a gente como se fosse uma varredura ó o sinal passando é aqui nós só só para mostra a beleza deixa eu abrir mais aqui a resolução dele para ficar melhor para vocês visualizar então tá aqui ó o oscópio extremamente rápido ó é extremamente rápido deixa eu focar nele aqui ó é rápido aqui é rápido viu então tá tá respeitado aqui beleza então galera aqui ó então eu vou trazer um teste comparativo com o termômetro que eu tenho certo eu tenho um termômetro é de uma marca importada que eu já comparei ele com o fluke e ele é muito bom certo deu muito preciso um fluxo na época é que a gente comparou a TV ali ó 34 graus então aquele mostra em tempo real certo tem que segurar no meu não no meu outro lado só três com aquele já ele já fere isso aqui não sei que você tem que segurar para ele a feriu beleza mas para onde você movimenta é ele vai ferindo então é custo-benefício também demais vou tá deixando o link aqui de tudo na descrição galera sei que agora tá essa tá esse negócio que vai taxar tudo aí certo mas aí enquanto ainda não tá em vigor não não é 100% certeza de você ser taxado né por enquanto não mas futuramente creio que sim vai ser tudo taxado então não tem para onde correr então você vai analisar se compensa você comprar fora ou não beleza esse dia muito barato foi custou acho que 90 reais vou tá deixando na tela também o print dos valores que eu paguei aqui eu paguei 80 e poucos aqui eu paguei 300 e pouco aqui 200 e pouco tá bom beleza então aqui agora nosso a boteste eu foco aqui ó amperímetro né mil amper a cdc ó a cdc você muda aqui na função beleza se você quer medir é amperagem aqui de 60 a 600 amper beleza é o mínimo aqui aqui que ele mede de 60 a 600 né mas a gente sabe que ler menos de 60 certa que isso é a escala menor para você usar certo aqui a escala maior é mil amper né vai terminar préfica para quem vai medir por exemplo a nós que usa na saída do módulo o ideal que você usa aqui ó de 60 a 600 porque você vai medir é geralmente amperagem de 20 amper 30 amperes 50 amperes entendeu então operar de baixo se você botar em 60 mil e vai ficar ele vai dar menos menos precisão né porque vai dar uma escala muito aberta a escala vai toda aberta e aqui não observe que o range vai comer aqui não aqui nem hoje tem vai abrir a escala todinha então porque é mil amper aí você seleciona aqui ó a cdc ó foca aqui na tela para vocês ac e desceu aqui ó ó ó ó descer e aqui a ser certa ele mede também rede seguindo lá no canto top demais aqui aí tem a medição de voltagem a mesma coisa você selecionar cdc aqui no botão função e ele tem um botão de range né para você mexer botar o range de acordo com o que você vai medir é Felipe que que é range range galera se você vai medir mil e volts se deixa no primeiro range né que seria esse range aqui ó mil e volts ó ele até mostra aqui volts tem hora que ele mostra mil e volts aqui seria até 50 volts range no meio a vírgula no meio range a vírgula e essa última vírgula aqui acima de 100 volts Beleza então basicamente é isso e o outro outra encomenda que a gente pediu foi essa aqui né isso aqui galera é eu não vi ainda né em nenhum canal do YouTube aí não tem não tem isso aqui também para são automotivos não tem é esse aqui eu não olhei se tem mas deve ter aqui também deve ter né esses dois aqui deve ter agora essa placa de áudio para são automotivos ainda não vi ninguém mostrando uma boa teste tem né para são automotivos também acho que não vi eu vou primeiro acho que foi um dos primeiros que mostrei isso aqui é não vi de jeito nenhum no Brasil é uma garra que você pode conectar no multímetro no todo o amperímetro eu pedi um amperímetro dela certo dessa garra só com a pele tá agarrado lá na Receita Federal ainda não notificou para pagar foi ontem que foi ontem né ontem dia 13 hoje é 14 foi ontem para poder o amperímetro isso aí ó é o 208 de é que é compatível com ela certo porém eu vou testar ela eu vou testar ela com uma boteche beleza no vídeo do aboteche a gente vai comparar ele com o mastec e aí eu vou testar essa garra nele eu sei que no fluxo funciona essa garra no fluxo 115 funciona porque eu já vi no anúncio tinha foto do cara testando com fluxo 115 porém o fluxo você sabe que multímetro só vai até 20 ampere né a maioria aí mede só no máximo 20 a pé beleza então aqui é uma garra certa ela tem um conector opa ela tem aqui um conector certo o conectorzinho dela aqui ó não sei se dá para ver bem aqui deixa eu mostrar mais perto da luz aqui ó ó o conector certo esse conector vai aqui no multímetro tô quebrando tudo aqui no multímetro e no amperímetro aqui embaixo certinho encaixa certinho beleza então aí ela é uma garra certa ela desconecta aqui você desrosqueia passa lá onde tem que ver você coisa porque às vezes a gente vai medir o módulo e os fios muito encostado do módulo muito apertadinha às vezes não dá para engatar o amperímetro certo e essa garra tem mais precisão na leitura de amperagem beleza tem um fluxo que tem um fluxo top de linha que é um dois mil conto que tem essa garra beleza um aperímetro da fluxo então mesmo se se for taxado ainda vai sair muito mais barato beleza esse é um perímetro é muito bom já fechei top mesmo vou só botar as pilha nova né porque tá com as pilha velha e a garra sem funcionar né aí aqui ó na garra também tem ó é tem a você selecionar a escala né até 30 ampere até 300 ampere até 3.000 ampere então tá aqui ó é o range dela certo é ela é ac né já tá dizendo aqui a ela não não mede DC eu não vi ninguém tá achando com ele não descer beleza porém a gente vai fazer o teste aí eu não sei como é que vai a gente vai conhecer esse produto porque não tem vídeo dele de jeito nenhum beleza vou vou é para ser o pioneiro aí do YouTube mesmo aí beleza galera então galera esse áudio que a gente tá gravando é com esse microfone aqui eu sei que não tem nada a ver com o som automotivo mas foi um investimento que a gente fez aí também para o canal né mas ao ver derrubei ele ainda vem que eu tô gravando com ele tá só a comprar uma caixa é então aqui ó boia essa marca aqui é top me arrependi de não ter comprado dois eu pensei que eu tinha comprado dois só comprei um né tem um que vem isso aqui com dois microfones muito boa qualidade de tirar no meu Instagram também ali de som beleza outras coisas comprei também aí nesse aniversário da que você comprei bastante coisa eu comprei esse teclado mecânico aqui da da redrago aqui ó certo teclado mecânico com RGB certo esse microfone também comprei aí para melhorar fazer live e tal a live aí para a gente tirar dúvida tô de screen aqui ó a ligar de ligar ele também RGB da fifine vou tá deixando o link de tudo isso aqui na descrição eu sei que eu não vou falar muita coisa porque não tem nada a ver com som automotivo vou postar lá no meu canal secundário depois eu deixo o link aí outra coisa eu comprei também top agora ali qualidade viu esse é um produto é top de linha esse aqui cara top 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 mesmo eu deixei só deixei uma vez mais show ali é o carregador dele conecta ele na computador as pessoas vão aí certo o show de bola faltando comprar o monitor agora eu comprei aí é eu tô com a mesa a mesa também já é game né que mesa game comprei uma cadeira top vou tá apostando nesse outro canal lá vou tá deixando link na descrição para vocês aí beleza então rapaziada isso aí foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal é a edição TV aí né pai compartilha eu não falei ninguém não ganha dinheiro com o YouTube certo então tá aí tá passando nossa frequência ali no nosso osciloscópio top galera top demais esse aqui esse aqui meu amigo tira o chapéu para quem não tá sabendo também tá fazendo a rifa lá no nosso Instagram um notebook uma placa de áudio e um microfone mais o treinamento ali de som certo treinamento ali de som também link na descrição você que tiver interesse aí tamo junto galera até o próximo vídeo Fui